Cabelo não é brinquedo, minha gente E você pintou bem recente E quer que eu arrume o que ela estragou E esse experimento imprudente Que insiste em bagunçar o cabelo da gente Vai arrumar um dia, mas ainda não arrumou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mais capacitado Que entendesse bem de química, alguém bem atualizado Aceitar essa situação é forma de aguentar a dor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não pinte ele de cor nele Assim é mais difícil remover Porque é assim que ela mais pintava E o cabelo de cor negra é mais difícil remover Ainda não pinte ele de cor nele Assim é mais difícil remover Porque é assim que ela mais pintava E o cabelo de cor negra é mais difícil remover Eu sei que você poderia ter escolhido alguém mais capacitado Que entendesse bem de química, alguém bem atualizado Aceitar essa situação é forma de aguentar a dor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não pinte ele de cor nele Assim é mais difícil remover Porque é assim que ela mais pintava E o cabelo de cor negra é mais difícil remover Ainda não pinte ele de cor nele Assim é mais difícil remover Porque é assim que ela mais pintava E o cabelo de cor negro é mais difícil remover Ainda não pinte ele de cor negro Assim é mais difícil remover Porque é assim que ela mais pintava E o cabelo de cor negro é mais difícil remover Ainda não pinte ele de cor negro Assim é mais difícil remover Porque é assim que ela mais pintava E o cabelo de cor negra é mais difícil remover Iê, iê, iê Ela saiu para trabalhar, deixou ela em casa Ela tinha sonho de ter o cabelo pintado de azul ou de roxo ou verde Ela queria fazer alguma coisa Então ela juntou ela e uma coleguinha dela E começou a fazer a pintura no cabelo O cabelo dela há um tempo atrás Ela já tinha colocado a tintura preto azulado Então o preto não saiu Ela tentou clarear Ele ficou meio amarelado Ele ficou umas partes loiras pelos meios Então ela conseguiu pintar até bem a cor de azul do meio Só que as pontas ela não soube fazer a preparação correta Clareou da raiz ao meio e o comprimento As pontas ficaram escuras Quando a mãe dela chegou, segundo ela Endoidou com ela e falou com ela Que se ela não pintasse aquele cabelo Se ela não tirasse aquilo Se ela não tirasse aquela cor Que ela ia tomar uma surra daquelas Então ela chega para mim para ajudar ela E a forma que ela me contava foi tão interessante Que me trouxe grandes reflexões Com base nos olhos dela O que os olhos dela falavam A realidade, o sonho dela Mas o medo E ela começou a me contar uma série de coisas Que ela ficava sozinha e tal Ela era uma menina de 11 para 12 anos Que ela ficava sozinha E a mãe dela saia todo dia cedo para trabalhar Os filhos que são criados mais praticamente na creche Com parentes E os pais só vêem os filhos de manhã e à noite Muitas vezes só dormindo Os pais não tem tempo de acompanhar os filhos Eu estudo isso há um tempo Acompanho isso e sei que isso é um sofrimento É uma perda para o desenvolvimento dos nossos jovens Das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens Essa paródia com base nesse cabelo Que é a realidade dessas meninas São a realidade de muitas Muitos maiores do que a gente pode imaginar E o objetivo da Atos Fito é exatamente isso Trazer suporte, subsídio De forma que a mãe possa ter companheires Ou possa estar mais perto dos filhos Cuidar do cabelo dos filhos Poder estar mais presente na vida dos filhos Brincar com eles, os pais, não suas mães Os pais poderem estar presente na vida dos filhos Vê o que acontece na vida deles O sonho que eles têm Poder compartilhar, poder olhar nos olhos deles Poder cheirar os seus filhos Poder abraçar os seus filhos Poder tomar um café junto Poder brincar junto, dançar junto Sorrir junto, participar da vida dos filhos E não poder ficar sabendo das coisas dos filhos Aquilo já passou, já aconteceu E fica só mais um trauma para os filhos Vê a importância de preservar Essa presença na vida dos filhos Estar junto com os seus filhos Ter esse momento família Ver os seus filhos crescer ao seu lado Participando, dando suporte Para eles caminharem Para ser adultos maduros E é isso aí Se você gostou aqui do vídeo Curte aqui Faz os seus comentários Faz as suas perguntas Não deixe aí De compartilhar Quase alegrar a vida de mais pessoas Ok? É isso aí Nós nos veremos no próximo vídeo Tchau